Aí temos. Bom, beleza. Você já aprendeu a entender quando te perguntam ou perguntar para alguém. Mas e como é que a gente responde? Aí, ponto importante. A primeira coisa é que, por responder, on utilise le verbo être. Primeira coisa. É, para responder eu vou sempre usar o verbo être. E aí eu preciso que você lembre que être significa duas coisinhas em francês. Éto tem a tradução de dois verbos em português. Tanto a gente pode traduzir como ser. Opa, peraí que eu quase publiquei com o Júnior Terra. Tanto a gente pode usar o verbo être para querer dizer ser, quanto para dizer estar. Então, mesmo que seja uma profissão passageira, que você só está fazendo lá por um tempinho curto, ou que é uma profissão da sua vida, você vai usar de qualquer forma. Os franceses não fazem a diferença entre ser e estar. Ser, que seria ser mais perene, mais constante. E o estar, que é mais curto, né? No tempo. Não existe essa diferença em francês. Então, você vai simplesmente usar o verbo être. Ponto para você. Que vai ficar mais fácil aprender francês. Olha lá. Se um francês quer aprender português, ele vai ter mais desafio para entender e internalizar essa diferença. Então, aqui, eu quero te apresentar primeiro esse verbo ser, estar, être, no presente. Porque, em geral, a gente vai dizer aquilo que a gente é. Então, eu diria je suis professeur de français. Mas, eu também vou te mostrar como é que você conta se você já não tem mais aquela profissão. Se você teve aquela profissão. Combinado? C'est parti. Deixa eu aumentar aqui. Então, pour répondre, para responder, pour répondre, on utilise le verbo être. E é claro que você vai conjugar o verbo. Então, ele fica da seguinte forma no presente. Je suis. Je suis. Aí, eu vou, por enquanto, usar sempre o meu exemplo de professora. Só para ficar claro para você aonde você vai pôr a profissão de fato. Tá bom? Vou até escrever aqui só para ficar um exemplo. Je suis professeur. Tá? Vou ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu vou falar. Je suis professeur. Tu es professeur. Agora, aqui é a mesma ordem que o português. Não tem diferença. E, inclusive, você vai reparar que tem pontos de semelhança entre o francês e o português. Tipo tu. Né? A pronúncia pode ser diferente. Mas, se eu bate o olho aqui na palavra, claro que você vai entender que tu é tu. Né? Então, a gente já começa a entender que não precisa ficar traduzindo cada uma das palavras que você vê. Tem um lado um pouco intuitivo no aprendizado do idioma. Um pouco de acreditar no seu parco, sabe? Então, eu sou. Eu sou. Tu é. Tu é. Il é. Il é. Ela é. Ela é. On é. On é. Il é. Ela é. On é. A gente conjuga o verbo todo da mesma forma. E você deve ter reparado que a pronúncia é idêntica à pessoa anterior. A tu. Então, eu falo tu é, il é, ela é, on é. Apesar de escrever de uma forma diferente. E esse é um dos mistérios e das particularidades, vamos falar assim, da língua francesa. No plural, vai ficar. No som. No som. Precisa parar o som nesse M. Olha minha boca. No som. No som. No som. Aliás, todas as palavras aqui antes, todos os verbos, eu cortei o final, ó. Sui. Eu não falei o S do final. Tu é. Eu não falei o S do final. Il é. Ela é. On é. Não falei nem o S nem o T no final. No som. Ai, Elisa, meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar disso? Deixa eu só fazer um mistério aqui pra você. Como é que você vai lembrar disso? Você vai começar. Uma das dicas que eu dou é criar um código visual. Pega aí uma caneta colorida, escreve a palavra e aí você barra aquilo que não é dito na palavra. Não é que você vai fazer isso sempre, mas no começo, quando você tá dando seus primeiros passos na língua francesa, é importante que você tente criar um código visual, porque a gente entende e lembra das coisas com mais de um sentido. Não adianta só você ouvir a minha explicação, não adianta só você escrever, não adianta só você repetir. A gente precisa combinar os sentidos. Então, aqui você tá me ouvindo, me ouvindo, deve estar repetindo aqui comigo, né? Espero que sim. E você tá criando um código visual pra que na hora que você for revisar esse material, você lembre daquilo que foi dito. Então, Aqui a gente tem que grudar esses, fazer esse som grudado das duas palavras. Agora, se eu não sou mais uma coisa, se eu era, por exemplo, no meu caso, eu não sei se você sabe, mas quando eu faço eventos, eu acabo sempre contando um pouquinho mais da minha história, Eu era atriz. Então, eu poderia dizer, vou escrever aqui a frase, como é que eu falaria isso em francês? Uma das formas, tá? Existem outras formas de eu dizer, mas aqui eu vou colocar um dos exemplos. Eu falaria, j'étais actrice. J'étais actrice. Eu era atriz. E aí você vai colocar aqui a profissão que você era. Digamos que você tá aposentado ou aposentada, você pode usar aqui essa estrutura do gt. Se você tá falando de uma outra pessoa, aí você vai continuar conjugando esse tempo verbal. Se você quer saber o nome dele desesperadamente, se chama antarfé, imperfeito. E deixa eu escrever aqui também pra vocês, né? Tantantã, musiquem, musiquem. E, j'étais. Tem outros vídeos aqui no meu canal que você pode acessar, onde eu explico um pouquinho mais sobre esse tempo verbal. Se você tá começando agora, não encana com isso agora. Vamos primeiro aprender a falar daquilo que é real e que é verdade neste momento. Depois você aprende a falar do resto, tá bom? Mas aí a gente diria assim, ó. J'étais actrice, que foi o exemplo que eu dei. Mas se eu estiver falando de outra pessoa, eu falaria tu étais. E il était, o mesmo som. Escreve diferente, mas o som é idêntico. Nous étions. Vous étiez. Étiez. Tem esse i aí no meio. Ils étaient. Aqui é um monte de letra, mas eu falo igual as primeiras pessoas. Ils étaient. E o tempo se chama antarfé. Só pra deixar aqui uma vontadezinha de você descobrir isso com mais profundidade. Beleza. Mas Elisa, tá bom. Mas como é que eu falo a minha profissão? Ai, meu Deus. Então, a gente tem aqui, como eu disse, francês e português têm a mesma origem, o latim. E por isso os dois idiomas têm masculino e feminino. O que você precisa descobrir, c'est le féminin et le masculin des professions. É o feminino e o masculino. Le masculin ou le féminin. Masculino e feminino. Des professions. E aqui eu coloquei uma tabelinha, a gente poderia dizer, com alguns exemplos. Esses exemplos, eles, obviamente, não tem como eu dizer todas as profissões do mundo. São muitas, né? Às vezes a gente nem conhece. Inclusive tem profissões novas surgindo a todo momento. Mas eu coloquei aqui um padrão, algumas formas padrão de dizer aos profissões. Pra você entender como é que eu passo do masculino pro feminino. Qual que é a transformação, tanto na escrita quanto na pronúncia? Eu vou falar e você repete. Boulanger. Boulanger. Esse é um padeiro. Em francês a gente fala boulanger. Perceba que eu escrevo com ER no final, mas eu não falo ER no final. Porque ER no final vai sempre ter som de E. Boulanger. Boulanger. No feminino fica assim, ó. Boulanger. Boulanger. Opa! Aqui você falou ER, Elisa. Pois é, falei. Porque apareceu um E no final. A gente muda o acento, faz alguns pequenos ajustes. Mas o som que era boulanger vira boulanger. Ai, esse ER do francês. Pode ficar tranquilo, tranquila. Tem vários vídeos aqui no meu canal ensinando a falar esse ER. Se você não conseguiu ainda ativar isso em você, vai lá assistir que eu tenho certeza que vai te ajudar. Boulanger. 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 Aqui a gente tem um padrão. Todas as profissões que no masculino terminarem com ER e que a gente for pronunciar E, eu vou terminar no feminino com ER. O som ER, mas se escreve E-R-E, tá? Desse jeitinho, com esse acentinho aqui que é o contrário, que parece o contrário, né? Um outro exemplo é enfermeiro, enfermeira. Enfermiê. Enfermière. Enfermiê. Enfermière. Então, se a sua profissão também termina com ER ou E-R-E, já coloca aqui embaixo. Écolier. Écolier. Hora do digitado. Vou falar algumas que não estão escritas, você vai tentar escrever. Écolier. Écolier. Menuisier. Menuisier. Tá bom, por enquanto, porque poderia continuar internamente. Então, esse é um padrão. Existe outro padrão. Que são as profissões que terminam por YAN. Por exemplo, farmacien. Farmacien. Farmacêutico. Farmacien. Aí no feminino a gente coloca dois Ns e o E. Você tá vendo que a marca do feminino em francês, em geral, vai ser a letra E. Então, fica farmacienne. Presta atenção. De novo aqui, ó. Farmacien. Deixei a boca aberta, saiu o som no masculino. Não vou falar o N. É só um som anasalado. Farmacien. Se eu fechar a boca, eu vou ouvir o feminino. Então, fica farmacienne. Fechi a boca, encostei a minha linguinha lá no céu da boca, eu ouvi o feminino. E aí você pode tentar escapar. Você pode tentar me enrolar. Mas eu vou ouvir. E não só eu, como todo mundo que fala francês. Olha só. Farmacien. Farmacienne. Agora eu vou falar algumas que não estão escritas, mas que seguem esse padrão. Informaticien. Informaticienne. Tá bom. Só essa. Porque agora não me veio outro na cabeça. Mas existem várias profissões que terminam por yang e en. Se a profissão termina com um T. Por exemplo, advogado. Em francês, a gente fala avocat. Avocat. Sem falar o T. Você deixa a boca aberta. Avocat. No feminino. Avocat. Avocat. Eu ponho o E no final e isso me faz pronunciar esse T. De novo. Avocat. Avocat. Fechou a boca, escutei o feminino. Cantor. Chanteur. Chanteur. Cantora. Chanteuse. Chanteuse. Profissões que terminam por E-U-R. Ur. Vão terminar por E-U-S-E. Us. Chanteur. Chanteuse. Coiffeur. Coiffeuse. Escreveu essa aí? E profissões que terminam com T-E-U-R. A não ser chanteur, que eu coloquei em cima. Vão terminar por tris. Então, acteur. Actriz. Acteur. Actriz. Compositeur. Compositressa. E assim a gente poderia continuar. Agora, existem algumas profissões que já terminam com E no masculino. Aí elas não têm mudança no feminino. Por exemplo, arquiteto, que inclusive é um ótimo trava-línguas em francês. Vem comigo que você vai conseguir falar. Architect. Não é arquitect. É archi-tect. 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 No feminino, no masculino, fica igualzinho. Architect. Archi-tect. E algumas outras profissões que estranhamente, por uma questão histórica, porque antigamente elas eram sempre executadas por homens, elas têm um único formato, tipo médico. Mesmo que a mulher seja uma mulher médica, a gente fala que ela é médico. Então, a gente fala médecin. 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 Ou professor. Eu sei que é estranho, mas é assim. Professor. Professor. Aí, nessas coisas de tentar democratizar a linguagem, às vezes a gente coloca um E no final, mas o som continuaria igual. Então, professor. Professor. Artista. 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 Terminou com E. Vai terminar com E mesmo. Como eu disse, não tem como eu colocar 100% das profissões no mundo aqui. Mas agora, você já consegue não só entender e perguntar sobre a profissão de alguém, mas ainda responder de uma forma completa. Je suis tal coisa. Só tem mais um detalhe, que aqui é um desafio extra. Às vezes, a gente não sabe direito o que é uma profissão. Como é que a gente faz? E aqui, ó. Mesmo que você tenha um nível avançado, eu tenho certeza que você vai aprender. A gente pode explicar sobre a profissão da pessoa. Então, eu diria, c'est celui, se for um homem, se for uma mulher, c'est celle qui, é como se em português eu dissesse, é aquele que, é aquela que, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Me nuisier, c'est celui qui travaille le bois. Me nuisier, que é carpinteiro, é aquele que trabalha madeira. Então, eu dou uma explicação sobre a profissão. Muitas vezes, quando a gente não sabe dizer algo em francês, basta que a gente aprenda a explicar a coisa. Porque isso vai aumentar o nosso vocabulário e fazer a gente ser mais livres no idioma, que é o seu objetivo, se você tá por aqui. Coloquei aqui várias imagens e um francês ativo aqui no meio da tela, que não sei por que foi parar aqui, que eu não tinha visto. E eu te desafio a falar qual é a profissão de cada um desses bonequinhos. Manda aqui nos comentários. E fora isso, é claro que você pode tentar explicar o que faz cada um deles, se você já tá no nível um pouquinho mais avançado. Se você tá começando agora no francês comigo, relaxa. Vamos dar um passo de cada vez, porque um passo pra frente, você já não tá no mesmo lugar. Então, simplesmente pega cada um desses bonequinhos e tenta dizer qual é a profissão dele ou dela. C'est parti? Et merci beaucoup. Tchau.